Faz proezas entre nós Realiza teus milagres Nos traz o impossível Mas não posso esquecer Dos mínimos detalhes Que movem o teu coração Oh rei, me ensina Uma canção Que toca no teu coração Mostra-me o caminho Da santidade Da adoração Que eu tenha um coração humilde Que eu tenha um coração sincero Que eu tenha vida no altar Com lábios santos pra adorar Que o céu irá se abrir Que o milagre acontecer Tuas proezas sobre mim Detalhes que movem o teu coração Vamos cantar juntos Vamos cantar juntos Vamos fazer essa oração Diga faz proezas Entre nós, Senhor Faz proezas entre nós Realiza teus milagres Nos traz o impossível Mas não posso esquecer Dos mínimos detalhes Que movem o meu coração Que movem o teu coração Que movem o teu coração Mostra-me o meu coração Mostra-me o meu caminho Que vai acontecer Tuas proezas sobre mim Detalhes que movem o teu coração Sim, Senhor Sim, Senhor Ensina-me Ensina-me A mover o céu E o teu coração Com o meu coração Ensina-me A tocar o céu Com o meu louvor E a minha adoração E a minha adoração Ensina-me Ensina-me A glória Aleluia Com o meu coração Queremos te tocar, Senhor E o meu coração Ensina-me Ensina-me A glória Com o meu coração Com o meu louvor E a minha adoração Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho O coração sincero Que eu tenho A vida no altar Uma adição De estar a orar Que o céu A glória A glória A glória A glória A glória A glória Que eu tenho Tuas proezas Sobre mim Detalhes que movem Teu coração Aleluia 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 Obrigado.